Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Debra Malbinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com um amigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e também me sigam nas minhas redes sociais, ok? É o seguinte, minha gente. Eu não lembro se foi no Insta ou se foi aqui no YouTube, mas eu sei que alguém me pediu pra mim fazer um vídeo imitando fotos do Pinterest. E o que eu vim trazer hoje? Um imitando fotos do Pinterest. Sim, eu vim trazer isso. Eu já tô aqui com o primeiro look, que é essa camisa branca que tem isso aqui, e com calção jeans, e já tô com tudo preparado, tá? Não vai aparecer maquiagem, não vai aparecer cara. Essa dica de foto também, né, tipo, é também umas dicas de fotos pra você que quer fazer, além de tentando fazer as fotos do Pinterest. Essa foto não vai aparecer bem a minha cara em si. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês que foto eu estou falando. A foto inspiração é essa aqui, ó, que não tá dando de ver muito bem no notebook, mas eu vou deixar ela aqui do meu lado, então vocês podem reparar qual foto que é. E é o seguinte, minha gente. Essa foto vai ser feita assim na cama, deitadinha, de boas. O único problema é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o que tem de quadro, só vou deixar, tipo, os móveis, os quadros, as coisas, essas outras coisas eu vou tirar pra não aparecer na foto, daí vai ficar mais simples. E aí também eu vou fazer o seguinte. A foto inspiração, como vocês viram, tem um livro, e eu vou usar esse aqui que eu tenho aqui em casa, já tá até dividido no meio, entre aspas. Mas esse aqui vai ser o livro em que eu vou usar pra tirar as fotos. Além dessa foto que eu mostrei pra vocês, tem outras duas que eu quero fazer com livros, mas eu não sei se eu vou fazer ainda. Essa segunda foto, que seria essa aqui, que tá aparecendo aqui do lado pra vocês. É uma foto que eu vou conseguir fazer, então ela vai também ser feita aqui no canal pra vocês. A outra foto que eu quero fazer, que é essa aqui, que tá aparecendo o livro na cara, só que ela tá deitada. Eu não sei se eu vou fazer ainda, mas eu tô tentando, tô pensando aqui, planejando na minha mente como eu vou fazer. O único problema, se eu fizer ela deitada, eu não tenho como deixar o celular em cima na minha cara. Mas, se eu fizer ela em pé, não tenho como deixar o livro na minha cara. Então, vamos ver se eu vou fazer, ou se eu vou deixar pra uma próxima, porque vai ter vídeos sim, parte 2, ou sei lá quantas partes vai ter, de eu imitando fotos do Pinterest. É claro, porque eu amo tirar fotos, então é uma coisa que eu amo, ainda mais imitar fotos do Pinterest. Então, quem sabe a próxima não traga imitando fotos do Instagram? Então, se você achar uma foto legal lá no Instagram e quiser que eu imite, me manda no DM lá do Instagram, que aí eu vou vendo, vou reunindo, e se tiver uma quantidade boas de fotos do Instagram, pra mim imitar, eu vou imitar primeiras do Instagram e depois eu volto com as do Pinterest. Mas, enfim, voltando aqui, eu vou organizar agora as coisas aqui, pra mim tirar essa foto que eu mostrei pra vocês, deitada, e depois tirar aquela em pé. Eu vou até fazer um cafezinho pra tirar a foto, ok? Então, eu já venho. Calma aí. Então, gente, eu não tenho o celular do meu pai pra mostrar como eu vou tirar as fotos, mas as fotos vão ser o seguinte, eu vou gravar um pouco do como eu vou fazer com as poses, no caso ali, como é uma foto mais simples, eu não vou precisar gravar, tipo, as poses ficam paradas, sabe? Eu só vou deixar o livro ali na minha cara e com o cabelo pra baixo, enfim. E a outra foto eu vou tirar com a câmera traseira, então vai ser mais prático ainda. E pra tirar a primeira foto, eu vou colocar as coisas, no caso, o meu tripé bem improvisado, aqui nesse lado aqui, e vou ficar, tipo, bem mais pra cá. Mas deixa eu mostrar o contrário, tirar aqui a câmera, calma aí. O livro já tá em cima da cama, né? Mas, enfim, eu vou deixar aqui, ó, o meu tripé, e eu vou ficar mais ali onde tem o livro mesmo, pôr ali bem no fim da cama, pra ficar legal. Ou, então, eu vou colocar o celular bem pra cima e ficar mais no meio, porque na foto ela tá bem no meio da cama. Enfim, eu vou dar um jeito aqui, vou dar uma arrumada, e vocês vão ver depois o resultado das fotos. E eu não vou ficar mostrando o processo, porque eu tô só com o meu celular. O celular do meu pai não tá comigo, então eu não vou ficar também mostrando. Então, vocês vão ver o resultado das fotos no final, depois que eu terminar a edição. Enfim, eu vou só montar aqui como eu vou deixar o celular e mostro pra vocês como tá montado. Então, gente, eu arrumei aqui como eu vou gravar, eu fiz até uns testes, enfim. E o meu celular vai ter que ficar na vertical, porque no horizontal eu não tava pegando como eu queria a foto. E eu vou colocar ele aqui, ó, na minha caneca, porque minha caneca deixa em pé. E, enfim, eu vou agora tirar as fotos, vou gravar aqui, vou tirar as fotos, e depois vocês veem o resultado de como ficou. Então, galerinha, tirei a foto. Vocês vão ver como ficou o resultado dela. Mas antes eu vou tirar a outra foto, que é aquela foto com as sícaras de café. E sim, eu empurei essa coberta lá pra trás pra deixar essa azul por causa do meu cabelo. E eu fiz umas gambiaras aqui, enfim. Vocês vão ver depois como ficou na foto. E, ai, gente, eu tô morrendo, eu tô muito quente hoje. Enfim, agora eu vou pegar, eu já fiz um café, como vocês bem viram. E, ai, eu vou tirar umas fotos. Vai ser o mesmo livro, em cima da cama, desde que eu não derrubo. E eu vou fazer o seguinte, pra não derrubar, pra não ter esse risco, eu vou colocar embaixo da coberta, onde eu vou deixar o café, alguma coisa, assim, tipo, sei lá, um caderno, alguma coisa que tenha capa dura, ou que seja meio durinho. Pra mim, saber que é ali que tá o café, que tem que deixar o café, pra ele não bombear e não cair em cima da cama e não fuder com tudo. Então, galerinha, agora eu vou partir pra segunda foto. Vamos lá, que eu vou pegar a xícara que eu já fiz de café, vou colocar aqui, pegar o livro e partir pras próximas fotos. E eu vou deixar o resultado das duas depois desse clipe. Então, galerinha, agora eu tô aqui fora. Que foda, entre aspas, né? Eu ainda tô dentro de casa, entre aspas, também. Porque eu tô aqui, onde é que tem a entrada da minha casa. E eu vou ali fora tirar umas fotos, que eu vou deixar as inspirações aqui, ó. São duas fotos ali fora, que eu vou tirar mostrando o céu, eu vou deixá-las aqui. Primeiro eu vou tirar essa aqui, que eu tô já com o top. E depois eu vou colocar o moletom pra tirar uma outra foto. E o calor, hoje colabora, né, pra tirar uma foto com o moletom. Colabora demais, tá quente pra cacete! Eu não tô quase mais aguentando de calça jeans. Nós temos que fazer isso. Eu não coloquei a calça minha, da moça ali, da foto, porque eu não tenho. Então eu coloquei uma jeans. E é isso, gente. Eu vou pegar isso aqui pra fazer meu tripé. E eu vou ali fora, no terreno do rizinho, que não tem casa, pra fazer a foto. Porque eu quero com o céu. E vamos ver se vai dar certo isso, vamos ver. Pra fazer as fotos, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz as primeiras. Que é colocar o celular gravando, né? Que depois eu tiro o print nas poses que eu gostar. E enfim, como vocês viram ali anteriormente, como ficou o resultado, ficou boa até. Eu até gostei. Apesar de não ter ficado 100% como eu queria. Nossa, eu gostei. E a outra que eu não apareci, que eu tirei foto com o meu celular. Eu segurando, ficou bem melhor. Mas fazer o quê? Agora vamos lá que eu vou tirar as fotos. Depois vocês veem o resultado. Então, gente, eu tô aqui fora. Agora sim. E eu coloquei o copo aqui no chão, ó. E eu vou colocar meu celular em pé pra tirar foto. Eu vou ficar, tipo, aqui. Ele vai ficar de cima pra baixo mesmo. E eu olhei como ele vai ficar. Eu já era meia posição. E ficou bom. E esse sol tá que tal hoje. Mas enfim. E daí tá passando um monte de pessoa na rua. Pessoa não, né? Caros, motos e tals. E ficam olhando. Por que que a louca tá fazendo? Mas eu tô gravando. Vamos lá. Vamos lá. Eu não canso de passar vergonha. Meu Deus. Os caras passando aqui na frente. Eu bem assim, ó, pra eles. Ninguém manda ficar olhando, né? Ninguém manda ficar olhando. Mas enfim. Eu tirei umas fotos agora meio agachada. E eu achei que ficaram legais. Apesar de não ter nada a ver com elas imitando foto do Pinterest. Mas agora eu vou dar uma mudada aqui. Porque eu, sei lá, vou ir um pouco mais pra cima. Ou enfim. Pra tentar imitar de novo. E eu vou dar uma olhada antes disso na foto de novo. Porque eu não lembro como tá a pose da menina. Meu Deus do céu. Que youtuber. Gente. Olhei lá. Tava fazendo tudo errado, né? A pose tava errada porque a menina não tava com a perna como eu tava. Enfim. Coloquei em outro lugar agora. Vou fazer, tipo, mais assim. Mas assim tem muita casa lá atrás. Assim. Sei lá, enfim. Vou inventar aqui um jeito. Meu celular vai ficar mais assim ou mesmo, né? Então não quer dizer o que tem atrás. Mas enfim. Vamos lá. Vamos continuar cheirando as fotos. Uma das poses que eu fiz deve ter ficado boa. Então. Vamos lá. Eu vou ver como tá a outra foto. E colocar o moletom por cima. Porque a outra foto tem o moletom. Como vocês podem ver aqui do lado, né? Aqui ó. Como ela tá. Eu vou colocar o moletom do terceirão. Apesar do dela ser amarelo. Porque, sim. Porque eu gosto daquele moletom da turma. Vai ficar de moletom preto. E é o único que eu tenho bonito. Além do meu namorado. Só que aquele é mais grosso ainda. Então não ia dar certo. Por isso eu decidi pegar o preto. Põe aí. Tô morrendo. Já tô. E olha que o pino põe eu com o moletom. Mas enfim. Aí é uma foto de costas. Como vocês podem ver. Eu vou colocar aquela de novo. E com as mãos assim pra cima. Então eu acho que vai ser mais difícil ainda de fazer. Porque eu não vou tá vendo onde tá a porra do meu celular. Eu vou tá de costas pra ele. Mas vamos lá. Vamos lá. E eu vou fazer do mesmo estilo que a outra. Vou colocar ele no chão. Porque eu não tenho nada pra colocar em cima. Então vai tá no chão. Vai tá no chão. Vai ser gravado. Vai ser gravado. Talvez cague com a foto. Talvez eu cague com a foto. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer essa foto. Essa pose. Minha gente. Eu estou acabada. Dá de sentir o cheiro assim de fumaça vindo fora de mim. Mas eu tenho mais uma foto pra fazer. Mais uma foto pra fazer. E também a de moletom. Vou deixar ela aqui no lado da inspiração. Essa foto não aparece em minha cara. Ainda bem. Mas eu vou fazer duas fotos assim. Tipo. Duas fotos não. Dois estilos. Um sem aparecer em minha cara. Sem mostrar minha cara linda. E um outro que apareça em minha cara. Tipo. Porque eu quero postar desses dois jeitos. E aí eu vou colocar agora a dita saia. Pra continuar gravando. Porque com saia, como vocês podem ver aqui. Eu não vou colocar bolsinha. A única diferença. Não vai ter bolsinha. Porque eu não tenho bolsinha preta. A única que eu tenho é uma rosa feia. E não ia ficar legal na foto. Então eu falei. Não. Não vou pegar bolsinha. Vai ficar sem. Com a mão pra baixo. Normal. Tudo de bom. E uma hora dessas eu compro uma bolsinha. Quando eu tiver dinheiro. Então gente. Troquei. Coloquei a saia. Não dá de ver aqui. Mas eu coloquei uma saia. Como tá na foto. Só não coloquei a bolsinha. Não é meu calçado. Não é meu casaco. Enfim. E aí eu vou aqui na frente de casa. Na calçada da rua mesmo. Tirar foto. Porque eu não tenho nenhum lugar assim legal. Pra tirar essa foto. Então eu vou tirar ali na calçada da rua. Que eu acho que vai ficar legal. Enfim. Vamos ali. Vamos tirar. Vamos ver como vai ficar. Tomara que não fique ruim. Porque senão fica triste. Então gente. Eu tava vendo aqui. E eu vou fazer primeiro aquelas. Com o rosto aparecendo. Que não é a ideia da foto. E depois as fotos. Sem o rosto aparecendo. Que é a ideia da foto. Como ela tá. E vamos vendo o que vai dar. Eu espero que aquelas sem o rosto. Fiquem melhores do que aquelas com o rosto. Porque eu também não sei. Mas enfim. Vamos lá. Vamos começar a gravar isso aqui. Fazer o mesmo estilo das outras. Vou gravar. E depois vou tirar print. Porque é ruim ficar indo e voltando. Ainda mais com o celular quase no chão. Então vamos lá. E é isso. Ok né minha gente. Tô voltando agora. Acabei. Tirei algumas. E eu vou deixar o resultado agora. Aqui pra vocês. De como elas ficaram. Essas últimas fotos que eu fiz. E eu vou tirar esse moletom. Porque eu tô morrendo de calor minha gente. Tô queimando aqui. Então galerinha. Eu vou deixar aqui todos os resultados. De todas as fotos. Que eu tirei. No finalzinho. Bem no finalzinho. Depois que eu terminar tudo. Pra vocês que querem ver com mais calma. Também todas as minhas fotos. Essas aqui que eu tirei no vídeo de hoje. Estão lá no meu Insta. Então vai lá. Segue lá pra me acompanhar. Também. E pra ver as fotos. E tudo mais. Eu posto um monte de coisa diferente lá. Que mais que eu ia dizer. Que eu esqueci. Nossa senhora. Esqueci né. Talvez tenham mudanças aqui no canal. Não sei. Eu acho que tá aqui não. Enfim. Enfim gente. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Agora é só editar o vídeo. E as fotos. Enfim minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Já deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com um amigo. Comenta aqui embaixo. O que vocês querem ver aqui no canal. Me segue nas minhas redes sociais. Me mandem fotos. Inspirações de fotos. Pra mim fazer. No próximo vídeo que eu fizer assim. Então pode ser lá no insta. Ou seja aqui nos comentários o link. Enfim. Como vocês preferirem. Como vocês acharem melhor. Pra mim me inspirar nessas fotos. Já se inscreve no canal também. Se você não é inscrito. Ok. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E agora fiquem com as fotos. Música E agora fiquem com as fotos.